A gente retorna às nossas reuniões clínicas com a professora Silvana, que vai falar sobre o vírus monkeypox no ciclo gravítico corporal para a gente, um tema extremamente atual, mais atual acho que é impossível, e que tem trazido muita dúvida e muita repercussão para nós ginecologistas e obstétricas. Então, Silvana, mais uma vez, muitíssimo obrigado pela sua disponibilidade de estar aqui com a gente, de atualizar a gente com um tema extremamente importante. Obrigada. Bom dia a todos, bom dia, Júlio, obrigada pelo convite, eu espero poder trazer alguma contribuição, é uma infecção relativamente nova, mas muito diferente para a gente, para todos nós, acho que nunca na minha vida eu imaginei trabalhando com infecção que eu ia falar de novo sobre varílva. Eu vou compartilhar a minha tela, tá? Vocês só me avisem se está tudo funcionando. Ok? Bom, então eu vou falar sobre a monkeypox no ciclo gravítico corporal, e eu gostaria de falar rapidamente para vocês que tanto essa aula quanto o protocolo que nós escrevemos para o Ministério da Saúde, ele é de um grupo de trabalho, que chama o grupo monkeypox no ciclo gravítico corporal, é um grupo que foi convidado pelo Ministério da Saúde do Brasil, e essa aula especificamente, a maioria dos slides, foi preparada pelo grupo, cada um dentro de um sub-tema. Esse grupo, ele é coordenado pelo doutor Braga, todos eles, vocês já conhecem, ele fez já algumas apresentações, e ele tem um grupo de professores de todo o Brasil, né, professora Rosiane, Rossana, eu, o professor Geraldo, e nós, esse grupo de professores, ele trabalhou no COVID, nós fomos o grupo que o Ministério convidou para trabalhar fazendo o protocolo para gestantes no COVID, terminando, ou pelo menos controlando o COVID, nós continuamos nos reunindo, e quando veio a monkeypox, o Ministério novamente nos chamou para fazer esse grupo e trabalhar com o protocolo para monkeypox na gestação. É um grupo que eu tenho grande honra de participar, são professores muito dedicados, e fomos chamados em 24 de julho, eu vou mostrar para vocês, e já elaboramos, pelo menos, uma norma técnica, uma nota técnica, para fazer o segmento da monkeypox nas gestantes acometidas na nossa população. Falando agora um pouquinho sobre a monkeypox, nós temos uma família que é a Pax viridae, o gênero Ortopox vírus, alguns de nós já conhecem esses vírus, que são, por exemplo, o vírus do molusco contagioso, está nessa família, tá? Mas a mais antiga que nós já ouvimos falar é o vírus da varíola, certo? É uma doença que foi considerada extinta, né, para nós, poucos dos colegas mais jovens aqui do departamento viram algum caso, e muitos dos mais jovens não foram vacinados, porque a doença já era, já foi considerada extinta. Nós temos ainda o monkeypox e outros vírus dessa família, né, mas a que vem agora em destaque é esse vírus que chama monkeypox. Esse vírus, ele é um vírus de DNA, e isso já é uma coisa muito boa, principalmente para quem sai de uma pandemia, como foi a COVID, que é um vírus RNA que traz muito mais dificuldade para que a gente possa conduzir, desenvolver medicamentos, desenvolver vacinas pelo grande número de mutações, mas é um vírus bastante grande, é um vírus com 220 a 450 nanômetros, e é um vírus que está trazendo algumas novidades para a gente em termos de manifestação, de transmissão, como eu mostro a seguir. Vários colegas têm me perguntado, Silvana, mas quando que estava extinta? Quando que foi a última vacina? Eu já fui vacinada, eu estou protegido? Então, o que a gente tem de informação sobre a varíola, tá? O último caso de varíola no Brasil, ocorreu no Rio de Janeiro em 1971, no nosso país ela foi considerada erradicada em 1973, quando teve também o último, a última campanha de vacina para essa infecção. No mundo, o último caso de varíola ocorreu na Somália, em 1977. E quem tem mais de 50 anos, poucos aqui nesse seleto grupo, vem me perguntando se estão protegidos para a monkeypox, porque foram vacinados da varíola. Então, teoricamente, teoricamente, quem recebeu a vacina da varíola, que são aquelas pessoas com mais de 50 anos, elas têm até 85% de proteção para essa nova infecção, que é causada por um vírus da mesma família, que chama monkeypox. Isso é uma discussão, os imunologistas acreditam que essa proteção não seja tão alta, mas é isso que tem sido lida, é isso que nós temos pesquisado e encontrado, nos artigos e trabalhos que têm sido publicados sobre a monkeypox. Então, quem é vacinado teria até 85% de proteção, e certamente quem é vacinado são aquelas pessoas que têm mais de 50 anos, tá? Quem é o hospedeiro deste vírus, do vírus monkeypox? São roedores. Então, vejam, os macacos, embora ela chame, né, a gente tem evitado o nome de varíola de macaco, porque o que acontece é que toda vez que você associa um animal com essa infecção e sua transmissão, nós temos uma busca e morte desses animais, achando que vamos com isso controlar a doença, e isso já está acontecendo, especialmente aqui no interior de São Paulo, vários macacos sendo mortos, né? Mas são os roedores, esquilos, ratos, gambianos, que são os hospedeiros definitivos, assim como outros primatas. Ele é transmitido do animal para o humano, e essa semana saiu no Lancet a transmissão de humanos para animais, um humano que transmitiu para o seu pet, tá? Então, é possível essa transmissão também. Como é essa transmissão? Como ocorre mordidas de animais infectados, contato direto com sangue, fluidos corporais, lesões que os animais apresentem, comer esses animais infectados inadequadamente cozidos, e veio agora, né, com a chegada dessa infecção, a possibilidade de considerar a infecção pelo monkeypox como uma infecção sexualmente transmissível. Isso gerou uma reação importante tentando desvencilhar dessa forma de transmissão para que não houvesse em relação às pessoas que têm sexo, homens com homens, principalmente, um preconceito de que essa infecção só ocorreria nesse grupo. Então, nós temos tido várias manifestações a respeito disso. Mas o fato é que a relação sexual é uma forma importante pelo contato íntimo que ocorre com pele contaminada e também o fato de que hoje já se isolou o vírus em sêmen. Então, a gente tem aí um caminho que essa doença, essa infecção, possa ser considerada em breve realmente sexualmente transmissível, embora haja uma reação bastante contrária à que a gente fale, que é uma IST. aqui é um print da tela, né, do CDC, onde vocês têm o número de casos confirmados no mundo, certo? O número em localizações que já tinham monkeypox historicamente apresentando naquela região, mas eu quero mostrar para vocês que nós temos já 82 países que nunca tinham tido essa infecção e que já tem aí um número de casos aumentando. e no Brasil, o que nós temos? Essa também, esse também é um print que mostra para a gente a situação epidemiológica no Brasil com quase 3 mil casos confirmados, eram em torno de 7 mil casos, mas descartaram 3.500. São Paulo, nosso estado, é o principal foco da doença, aqui está muito pouquinho, mas vejam que de 2.893 casos, 1.200 casos ocorrem no estado de São Paulo, nós temos duas gestantes confirmadas até esse momento, uma em Guarulhos e uma em Campinas, e nós tivemos um caso de óbito em um paciente masculino, imunocomprometido, um paciente oncológico, que ocorreu no estado de Minas Gerais, tá? Esses números mudam dia a dia, certo? É preciso ficar acompanhando para que a gente tenha os números ainda mais, esses daqui são agora de 14 de agosto, mas, com certeza, esses números estão aumentando de forma bastante preocupante ultimamente. Dois clados, que a gente chama, hoje tem usado muito esse termo, nada mais são do que dois grupos genéticos diferentes do vírus, um que é isolado na África Ocidental, que parece ser um vírus mais ameno, com uma mortalidade mais baixa, e o outro com a bacia, um clado da Bacia do Congo, que historicamente é uma cepa mais virulenta, com uma taxa de letalidade que pode chegar a 10%. O que tem sido mostrado até esse momento é que o clado da África Ocidental é a forma que é a forma mais branda, é a que veio, né, para a Europa e aparece que está se disseminando para o restante do mundo, felizmente. Então, veja, na África, antes de maio de 2022, né, o da África Central, que é o mais agressivo, o clado mais virulento, 10, quase 11% de mortalidade, e no oeste da África, 4%. Quando a gente vem aqui para o surto atual, a Índia, né, tem mostrado uma elevada letalidade, mas eu quero que vocês observem um em quatro casos, né, então ainda um número pequeno de casos para a gente ter realmente uma noção clara dessa letalidade, mas os estudos já vêm mostrando que parece que o vírus tem uma letalidade potencialmente maior em crianças abaixo de oito anos, em imunossuprimidos, e aqui entra a nossa participação, que são as gestantes, né, então isso já deixa a gente preocupada, isso já traz aí esse movimento, e por isso o grupo foi ativado para também trabalhar com o protocolo para monkeypox. se eu colocar aqui uma linha do tempo, eu diria para vocês que a gente sabe que já desde 1958 esse vírus foi isolado e foi isolado na Dinamarca em macacos de laboratório, por isso que vem o nome do monkeypox, porque a primeira descoberta do vírus, o isolamento, esse vírus foi em macacos, e aí deram esse nome, mas na década de 70, nós já tivemos lá na República do Congo o primeiro caso humano, que é um menino de nove meses, em 2003 o primeiro caso fora da África nos Estados Unidos, em maio de 2022 o primeiro caso na Europa, que parece ser onde começa o surto atual, e aí nessa data o Ministério já ativou a sala de situação para dar início às medidas de orientação e contenção, no Brasil o primeiro caso foi descrito em São Paulo, em 9 de junho de 2022, foi ativada, então, a situação de emergência pela OPAS e OMS em 23 de julho, em 23 de julho nós temos o primeiro caso em gestante descrito, confirmado nos Estados Unidos, em 24 de julho é ativado o nosso grupo de trabalho para começar a trabalhar com o protocolo, e nós observamos o primeiro óbito que é fora da África ocorre aqui no Brasil em 29 de julho e em 2 de agosto nós temos a descrição de dois casos em gestantes no Brasil, ok? Então, mais ou menos a linha do tempo que nós estamos trabalhando é essa aqui que eu mostro para vocês. Os casos iniciais, pessoal, foram descritos a esses pacientes associados a viagens, ou seja, pessoas que vinham da África para a Europa, mas atualmente os outros casos que já estão sendo confirmados falam a favor de transmissão comunitária, porque nenhum desses casos que estão sendo descritos atualmente teve relação com aquele imigrante, com aquele viajante, então isso já está, é o que a gente chama de transmissão comunitária, você não identifica viagem, você não identifica contato com o caso fonte, certo? A principal forma de transmissão é o contato pele a pele, próximo, prolongado, e aqui entra a importância da atividade sexual, os primeiros casos foram descritos em homens e homens que fizeram sexo com homens e normalmente associados a parceria sexual múltipla e outro pequeno número de casos associado a transmissão por fomites, tá? Vejam a diferença que nós temos em relação ao percentual de mulheres, 0,6% de mulheres contaminadas, 13 de 2027 avaliadas, mulheres jovens e homens que fazem sexo com homens que foram casos suspeitos dos 569, 549 contaminados pelo monkeypox, deles, 55% tinham apresentado uma doença sexualmente transmissível no último ano e 31%, um terço com parceria sexual múltipla. Então, é por isso que vem a conversa de que é uma IST e que isso tem gerado um certo desconforto. Mas não é só a infecção sexualmente transmissiva, não é só a forma sexual, ele também é transmitido por fluidos corporais e por saliva e aqui vem aquela antiga briga que nós já tivemos pelo COVID, pelo SARS-CoV, gotículas, aerosóis, a distância que nós temos que ter entre as pessoas. Então, vejam, a gotícula, ela é mais pesada que o aerosol, ela é maior que o aerosol e ela deposita quando você a expele e ela vai ter uma distância que chega de 1 a 1,8 metros e aqui tem uma briga na literatura porque algumas alguns desses órgãos como o CDC, OPAs e outras instituições querem 1 metro, a outra quer 1,80 de diferença, certo? E os aerosóis, eles são mais leves, então eles se mantêm mais tempo em suspensão no ar. Mas de qualquer maneira, o que a literatura tem falado é que por respiração, fala, canto, é possível que a gente transmita por aerosóis e gotículas esse vírus. E ao penetrar no nosso organismo, por exemplo, pela orofaringe, nasofaringe ou vias intradérmicas, ele se replica no local da inoculação e vai chegar, vai se espalhar aos infunodos regionais, levando a uma viremia inicial e após, se espalhando para outros órgãos do corpo, então, linfadenopatia, calafrios, dor muscular, dor nas costas, dor de cabeça, cansaço, fadiga, febre e lesões cutâneas. Então, isso tudo são queixas que podem ser encontradas no paciente contaminado pelo monkeypox. Se eu fizer também uma organização numa linha em relação à evolução temporal das manifestações clínicas, eu teria um período pré-assintomático, onde eu já estou contaminada, certo? mas não tenho sintomas, que seria também chamado um período de incubação, o tempo médio é de 5 a 21 dias, a média é de duas semanas, 6 a 14, 13 dias. Após esse período pré-assintomático, eu desenvolvo manifestações sistêmicas, então, aumento de ninfonodos, astenia, febre, mialgia, cefaleia, iodinofagia, essas manifestações é uma média de 2 a 4 dias, e aí eu evoluo para as lesões normalmente cutâneas, então eu começo com uma mácula numa duração de 1 a 2 dias, que evoluem para pápulas, 1 a 2 dias também, vesículas, 1 a 3 dias, depois as pústulas, e essas pústulas, 1 fazem a umbilicação, certo? Que essa depressão central, a gente vê muito isso no molusco, né? Que dura de 5 a 7 dias, e finalmente as vesículas que evoluíram para pústulas e implicaram, evoluem para crostas, e essas crostas é a fase mais demorada da doença, 7 a 14 dias. Portanto, esses sintomas, esses sinais, eles duram de 3 a 5 semanas, então é um tempo muito longo, e o mais importante, e que em qualquer destas fases, nós estamos transmitindo o vírus. Então, numa suspeita ou na presença de lesões, o isolamento é muito longo, nós temos que ficar pelo menos 21 dias isolados, ou, no caso de não ter desaparecido totalmente as lesões, esse isolamento pode ser ainda maior, porque enquanto tiver crosta, nós estamos transmitindo a infecção. Aqui um aumento maior, para vocês verem as características das lesões, que é a forma clássica que a gente chama. Mas, o que está acontecendo? Nesse surto atual, nós estamos vendo algumas diferenças em relação à forma clássica. Primeiro, porque as erupções estão mais frequentes na região genital e perianal. Nessas últimas, as últimas duas a três semanas, eu recebi uma enxurrada de fotos de região genital masculina e feminina com lesões suspeitas de monkeypox. Então, esse surto parece estar sendo mais frequente na região genital e região perianal, sem muitas vezes se disseminar para outras partes do corpo. Pode ter proctite, uretrite, retenção urinária. Tem sido isolado por PCR o vírus, mesmo em pacientes assintomáticos, homens que têm sexo com homens em região endonal. Os sintomas prodômicos podem ser leves ou podem ser ausentes. Você pergunta para o paciente se ele teve alguma daquelas mal-estar, astenia, dor, e ele pode não ter tido nada. As lesões estão bem circunscritas, são muito profundas e tem essa umbilicação frequente. mas em geral causam muita dor, mas nós temos visto casos também pouco dolorosos. O prurido no final do quadro, que não era descrito previamente, e outra coisa que é diferente da monkeypox clássica, é que na clássica você tinha as lesões sempre no mesmo estágio, todas são vesículas. E nesse surto atual, nós estamos vendo lesões em diferentes fases ou diferentes estágios. Você pode ter vesícula e já pode ter crosta, pode ter lesão umbricada e já ter crosta, o que não era comum na monkeypox clássica, nós estamos vendo nesse surto aqui. Aqui é uma imagem da internet, foi o próprio ator contaminado, ele fotografou dia a dia a evolução das lesões, tá? Em todas essas fases, ele está transmitindo até que as lesões cicatrizem e não haja mais solução de continuidade na pele. A impressão que a gente tem é que essas lesões deixarão marcas, deixarão cicatrizes, mas o que tem sido descrito na literatura é que com o passar do tempo não há sequelas, as lesões aparecem completamente. Como que a gente avalia que se é grave ou se não é grave? A primeira definição que a OMS fala é pelo número de lesões na pele, tá? E ela conta as lesões. Então, leve são menos de 25 lesões, moderadas até 100 lesões, grave até 250 lesões e crítico mais que 250 lesões. Entretanto, eu vou mostrar para vocês também um pouquinho mais adiante que sintomas e sinais como esses aqui têm nos deixado bastante preocupante e têm entrado na consideração da gravidade da infecção. Febre persistente, linfadenomegalia cervical, vômitos e desidratação, dor retroocular, insuficiência respiratória, confusão mental, sepsis e epatomegalia. Isso, especificamente, na gestante tem sido um sinal importante para considerar que o caso é grave, tá? O que que pode complicar? Por que que esses pacientes podem ir a óbito? O que que pode acontecer com esse, essa pessoa contaminada? Bom, essas lesões podem evoluir com infecções bacterianas secundárias, levando a infecções de tecidos moles com celulite, abscesso, necrose tessidual. A gente tem recebido, conversado, discutido casos de necrose da glande em homens por causa das lesões, proctite, pneumonia, infecção na córnea, perda do apetite, diarreia, abscesso, e esses linfonotos cervicais evoluindo para abscesso, sepsis, choque séptico, encefalite e óbito. Então, é possível complicar, por isso que existe a possibilidade de óbito, né? Que a gente leu e ouviu isso na varíola, aqui também tem sido descrito. Como que diagnostica essas lesões? Bom, o método de escolha é o PCR em tempo real e essas lesões, esse material das lesões deve ser colhido em um tubo seco, pode ser opcional o uso de um preservante viral, mas a maioria nós temos feito a recomendação do tubo seco. De onde eu colho o material? Das vesículas, eu tenho que ter o material da vesícula, então pode ser ou suave ou punção dessas vesículas. Se já for a úlcera do raspado e em lesões tardias, principalmente crostas, você pode fazer o raspado ou a coleta no fragmento, tirar um pedacinho da crosta e aqui sim é obrigatório que o tubo seja seco. E quando a gente não tem ainda lesão, mas teve o contato, eu vou mostrar um pouquinho melhor, suave de orofarinde. É pela orofarinde que nós vamos fazer o PCR em tempo real de orofarinde. E tem sido recomendado na maioria dos laboratórios que já estão credenciados para esse material, para trabalhar com esse material, a coleta de sangue sem anticoagulante nem EDTA até o quinto dia dos sintomas, que aqui tem como um dos principais objetivos fazer a sorologia para outras infecções, tanto pelo fato do paciente ter se exposto a um outro agente, por exemplo, de infecção sexualmente transmissível, quanto para o diagnóstico diferencial com outras infecções que podem dar lesões cutâneas. Então, três grupos populacionais são importantes para nós, as crianças com menos de oito anos, as pessoas imunodeprimidas, as gestantes e pacientes que têm uma doença extensa, locais atípicos, óleo, boca, genitais, têm sido considerados pacientes de risco para complicações e desfechos desfavoráveis. E aqui nós temos questionado e trabalhado nessa parte qual é o papel para as gestantes em termos de priorizá-las para tratamento, para vacinas e etc. Voltando um pouquinho aqui, gente, olha, aqui eu não estou falando da monkeypox, eu estou falando de varíola na gestação, tá? Esse é um estudo publicado em 2006 que mostrava o número de óbitos em gestantes com varíola de acordo com a idade gestacional dados do século XIX e início do século XX. Por quê? Porque agora nós temos que andar atrás do que acontecia com uma doença que se tinha mais, um pouquinho mais de experiência, com uma nova infecção, mas da mesma, do mesmo grupo de vírus, da mesma família de vírus, para ver se há uma possibilidade disso também ocorrer nessa, nesse surto atual. Então, o que que esse estudo mostrou? Que o óbito materno no primeiro trimestre da gestação era em torno de 23%. Então, 23% das gestantes que tinham varíola no primeiro trimestre tinham uma intercorrência para grave e evolução para óbito. No segundo trimestre, isso subia para 30%. E no terceiro trimestre, para 40%. Então, a varíola foi uma infecção que teve um risco elevado de desfecho obstétrico desfavorável e, especialmente aqui, desfecho obstétrico centrado na mãe, que é o óbito materno. Isso, ao ler, ao revisar a literatura, nos trouxe uma grande preocupação, porque nós estamos com vídeos da mesma família, será que isso pode acontecer também com a monkeypox? E aí, na literatura, o que nós temos até esse momento é esse primeiro trabalho, que é um caso só, uma gestante na 24ª semana que teve um quadro suspeito de monkeypox, evoluiu para um parto extremamente pré-termo, 30 semanas, o recém-nascido teve um rastro cutâneo que era compatível com monkeypox e essa criança, ela não pôde ser acompanhada porque ela evoluiu para óbito que não teve a ver com monkeypox, ela morreu por desnutrição, que é uma coisa que ocorre, né, nessa região, principalmente nessa fase aí de 1980, 1990. O segundo caso é mais recente, o segundo trabalho é mais recente, que é um trabalho também da mesma da República do Congo, né, que foi em 2017. Eu vou mostrar aqui, ele seguiu quatro, os autores seguiram quatro gestantes de 2007 a 2011, duas gestantes estavam no primeiro trimestre de gestação, o quadro que elas apresentaram em relação ao número de lesões foi moderado ou grave e ambas evoluíram para abortamento. uma gestante estava com 18 semanas, segundo trimestre, também um caso moderado grave, ela evoluiu para óbito fetal e esse feto foi considerado como infectado intraútero, ou seja, transmissão vertical, teve confirmação virológica, histológica e sorológica e a criança apresentava lesões maculopapulares difusas, hidropsia e hepatomegalia. e uma gestante não sabia a idade gestacional, não está publicada, não se sabe descrever a gravidade, teve um parto a termo saudável. Então, a partir deste caso, vem a hipótese da transmissão placentária ser uma possibilidade e o desfecho obstétrico, aqui com o foco neonatal, também ser desfavorável. O CDC, em 28 de julho, fez uma publicação dizendo que essa infecção não tem repercussão materna, não tem repercussão fetal, que isso seria uma situação exótica, esses desfechos desfavoráveis, mas ele faz isso baseado em um caso ou dois casos que eles tiveram nos Estados Unidos. Então, eu acho que ainda muito precoce para ter essa tranquilidade com base nos dados que eu mostrei previamente para vocês. voltando aqui naquelas lesões de pele e naqueles sintomas para grávida, eu quero lembrá-los que segue para a gestante o mesmo critério de número de lesões e também chama bastante atenção do grupo e nós destacamos que com a associação desses sintomas, mesmo com poucas lesões, a gente deve considerar para a gestante que estamos diante de um caso grave. Nós temos uma regra que é recomendada e aqui eu vou focar na gestante, que é o seguinte, a grávida que vocês estão atendendo teve uma exposição assintomática, ela teve a exposição e não tem sintoma. O que vocês devem fazer quando atendem essa mulher? Testar o PCR em tempo real no SUAB de orofarinde. podemos considerar esse teste em sangue, em urina ou fluido vaginal, mas o PCR em tempo real de orofarinde de uma mulher grávida exposta a um caso contaminado e que não tem sintomas tem que ser realizado. Se o exame vem positivo, ela está assintomática, mesmo assim o isolamento domiciliar é recomendado e aqui por 21 dias. recomendamos que essa mulher seja controlada, seja vigiada por telemonitoramento. Nós fizemos muito isso com a COVID, a gente ligava para a paciente para saber como que ela estava, se tinha aparecido sinais, se tinha piora do quadro clínico e assim por diante. Então, essa é a recomendação. E se a paciente é sintomática, ou seja, ela apresenta ou um quadro sistêmico ou já o quadro com as lesões. Se o exame for negativo, o isolamento domiciliar ainda assim vai ser recomendado por 21 dias ou até a cura completa das lesões que pode ir além de 21 dias. E, mantendo os sintomas, se recomenda uma nova testagem para monkeypox. se o exame é positivo e ela é sintomática, o isolamento, exatamente igual ao anterior que eu falei para vocês, até total cicatrização, mas aqui na gestante nós vamos recomendar casos moderados, graves e críticos, hospitalização. Nós só manteremos nessa nossa norma, a orientação foi casos leves, tratamento sintomático, especialmente para dor, para febre, pode ser mantido em casa, mas casos moderados, graves e críticos, a gestante deve ser hospitalizada pelo risco de desfechos obstétricos e neonatais ou perinatais desfavoráveis. Colocando dentro daquele, daquela linha de manifestações que nós já falamos, o período de incubação, as manifestações sistêmicas e os sinais e sintomas cutâneos, eu vou colocar aqui, se eu tiver manifestações sistêmicas, mas eu não tenho lesões cutâneas ainda, ou se for assintomática ou período de incubação, o PCR em tempo real de orofarinde. Se eu já tiver as lesões cutâneas, eu vou fazer o PCR das lesões e em qualquer estágio dessas lesões, ok? essa é a recomendação que a gente tem. E temos também orientado a coleta de 10 ml de sangue, tá? Naquele tubo sem EDTA, sem anticoagulante, para fazer as sorologias e tem sido uma recomendação do laboratório, sem uma justificativa, manter três desses 10 ml no próprio local da coleta armazenado para futuras investigações. mas na realidade o que nós temos feito é coletar o sangue para fazer as outras sorologias, tá? Como que eu sigo a gestante que está com monkeypox? Se for no primeiro trimestre, é fundamental o ultrassom para avaliar a viabilidade e a evolução da gestação, porque a gente tem um sinal de que possa haver abortamentos. No segundo trimestre, casos moderados, graves e críticos que essa mulher está internada, nós vamos fazer ultrassom para avaliar principalmente a vitalidade ou acometimento fetal pela infecção. No terceiro trimestre, os quadros moderados, graves e críticos, nós vamos associar os recursos ultrassonográficos como doper, perfil biofísico fetal ou também cardiotopografia, principalmente com foco na vitalidade fetal. Precisa fazer amniocentese para pesquisar monkeypox no líquido amniótico e acometimento fetal? Não há indicação até esse momento para fazer a amniocentese. E após a resolução da infecção, se foi resolvida e a evolução está evoluindo, o risco é baixo de intercorrências fetais e o que nós temos recomendado, o que recomendamos na nossa orientação técnica, foi a ultrassonografia a cada quatro semanas. Muito mais no sentido de aprendizado para ver como que é essa evolução do que com uma indicação baseada em uma evidência científica, porque como mostrei para vocês, ela não existe. Monkeypox não é indicação de antecipar o parto, ela está com lesão, tira o bebê, não é indicação. Casos graves, eu devo considerar o parto de acordo com a idade gestacional. você pode ter uma gestação muito pré-termo e aí, antes de resolver, é orientado considerar ciclo de corticoide para amadurecimento do pulmão fetal até 34 semanas ou o nosso sulfato de magnésio que muitos aqui ouviram falar, usaram para eclântese, já ouviram falar de usá-lo para evitar hemorragia intracerebral no recém-nascido até 32 semanas de gestação. via de parto na vigência de lesões genitais está indicada a cesárea, tá? Se lesões genitais ausentes, ou seja, as lesões ocorrem em outros locais do corpo, a indicação da via de parto é obstétrica. Pode ficar o acompanhante no trabalho de parto se ele não tiver lesões, estiver saudável, sempre protegido por todo equipamento de proteção individual e não há necessidade de ligadura ou clampeamento rápido do cordão, a gente pode aguardar o clampeamento tardio do cordão umbilical. Temos sido bastante pressionados por todas as instituições em relação a essa parte que fala contrária à humanização da assistência, né? O contato pele a pele, gente, nós desaconselhamos na nossa norma, tá? Por quê? Porque se a mãe tiver lesão, ela vai transmitir essa infecção para o seu recém-nascido e a infecção pode ser mais grave, como nós já vimos em crianças, especialmente em recém-nascidos. Então, mãe com lesão, nós desaconselhamos o contato pele a pele. Se possível, nós devemos colher o suave da orofaringe, porque aquele caso que eu falei, ele teve contato com uma mãe contaminada e ele é assintomático e se ele tiver lesão, obviamente, a gente deve fazer a coleta do PCR em tempo real das lesões. Os cuidados neonatais, quando essa criança nasce, clampa tardiamente o cordão, não coloca em cima da mãe, não coloca no contato pele a pele e faz uma coisa que a gente não faz mais, que é o banho precoce. Para essas crianças, nós vamos recomendar o banho precoce também. Hoje, a gente dá banho, recomenda o banho nos recém-nascidos depois de 24 horas, tá? para manter aquela proteção da pele. Essas crianças, elas recebem o banho precoce. E olha que coisa ruim, né? Que é aí que vem a pressão das entidades, das organizações não-governamentais, porque a gente orientou isolar do pai e da mãe que são positivos. Então, você não permite esse contato, esse vínculo se estabelecer tão rapidamente pelo risco de contaminar a criança. se a criança está contaminada, tudo bem, você pode deixar ela em contato com os pais que estão contaminados. A Organização Mundial de Saúde se posicionou contra a amamentação, nós seguimos essa orientação na nossa norma técnica também, a não amamentar, mas deixamos claro que não deve ser inibida a lactação pela possibilidade de relactação, ou seja, a gente pode manter a mãe com ordenha e depois que ela cicatriza totalmente as lesões, ela reestabelece o vínculo da amamentação. Agora, lembrá-los que isso é uma norma que tem que ser individualizada porque países pobres, benefícios da amamentação podem superar os riscos, nós vimos aquela criança que morreu de desnutrição. Rapidamente, a doença em termos de tratamento, certo? Ela é autolimitada, geralmente ela tem cura espontânea, a maioria das vezes o tratamento dos pacientes ele vai ser sintomático, dor, que a gente tem observado como uma queixa bastante importante dos pacientes, e febre, né? Paracetamol, dipirona, derivados opioides, é isso que vamos recomendar para a maioria dos nossos pacientes. Na vigência de uma infecção secundária, antibióticos, e, certo, em casos muito extensos, os infectos têm recomendado que já inicie o antibiótico pelo risco de infecção. E, em casos selecionados, tratamento específico que tem sido pensado principalmente em pessoas imunodeprimidas. Então, não tem um antiviral específico para monkeypox, tá? Os antivirais, eles foram desenvolvidos para quem tinha varíola humana, mas são eles o tecovirimate, o tepox, que a gente chama, o sidofovir, e o brincidofovir, tá? Quem que está sendo o mais estudado e o mais indicado? O tecovirimate, o tepox, tá? Ele é específico para esse gênero, para essa família, que é o ortopox vírus, ele inibe uma proteína do envelope do vírus que não permite a maturação viral e, consequentemente, ele impede que esse vírus se dissemine no nosso organismo. E olha que interessante, não tem, só existe estudos em animais, não tem estudo em humanos. Nos animais não foram observadas malformações, mas em 2018 o FDA liberou o uso em humanos, foi aprovado, por quê? Principalmente por medo do terrorismo biológico. Então, essa droga, ela foi aprovada lá em 2018, antes desse surto, por causa, por medo e por ameaças de terrorismo biológico, tá? Tem efeitos colaterais como cefaleia, náuseas e dor abdominal, mas nós, principalmente em animais, nós temos dados que não houve malformação em caso de grávidas e em humanos nós não temos estudos. Então, nós temos aqui uma limitação importante para o tratamento antiviral de casos digestantes com quadro grave, né? Que seria o T-pox. O sidofovir, o brincidofovir, brincidofovir não tem estudos e em animais gerou malformação, então, certamente não vamos usar, não vai ser uma possibilidade em gestante. E a outra possibilidade é a imunoglobulina. quem trabalha com gestação e trabalha com as infecções, nós usamos muitas vezes imunoglobulinas em gestantes para sarampo, para catapora, para batite B, né? Então, nós temos uma experiência boa com o uso de imunoglobulina, mas a imunoglobulina para monkeypox é ainda pouquíssimo avaliada, principalmente em gestação. Imunoglobulina é sempre extraída de humanos, tá? O soro é de animais e não tem dados de efetividade para essa imunoglobulina, mas tem sido aventado o uso como profilaxia em indivíduos expostos, principalmente, com imunodeficiência, tá? E aí, quem tem imunodeficiência não pode usar a principal vacina que existe para monkeypox. Na gravidez, não temos nenhum dado e até esse momento nenhum trabalho indica o uso de uma gestante que foi exposta a receber a imunoglobulina para monkeypox. E em relação às vacinas, nós já temos três vacinas de varíola no mundo, a Acam 2000, a LC16M8 e a Dinius, né? Ou a Inva Muni, a mesma coisa, que são, no caso da Dinius, aprovada para aplicação específica contra monkeypox. A Organização Mundial de Saúde, agora, em 2022, na vigência desse surto, não recomendou a vacinação em massa. O que ela diz é o seguinte, os países têm que desenvolver estratégias de vigilância e monitoramento dos casos, investigar e rastrear os contatos da doença, fazer uma priorização para quem vai receber a vacina, que é aquele grupo de maior risco de infecção, e pensar em vacinar pós-exposições, pós-exposição, aquelas pessoas com contato próximo ao caso suspeito, principalmente avaliando os quatro primeiros dias após o contato. Então, a estratégia, nesse momento, completamente diferente do COVID, que era vacinação em massa, aqui não há uma recomendação, até agora, de fazer um programa de vacinação para toda a população em relação a essa infecção. vacina, a primeira vacina, que é a CAN 2000, produzida sanofi, ela foi aprovada para varíola e para prevenção da monkeypox, é uma versão moderna da nossa vacina lá que radicou a varíola humana e é vírus vivo, o vírus vivo chama vacínia, tá? É o mesmo gênero do smallpox, causador da varíola humana, e do monkeypox, causador da monkeypox, tá? Esse vírus vacinal é colocado no nosso organismo numa dose única, mas a gente tem um pouco de preocupação porque ele tem sido associado a efeitos adversos graves, né? Como miocardite, pericardite, encefalite, então, na realidade, vírus vivo não é uma tecnologia liberada para gestantes e nem para imunodeprimidos, então, certamente, a CAN 2000 não vai ser utilizada para nós que somos obstetras para qualquer cuidado com a gestante. A segunda vacina que eu vou destacar chama Ancara modificada, tá? Ela é produzida por uma farmacêutica dinamarquesa, ela é um vírus vivo, mas a tecnologia é diferente, ele não foi só atenuado, ele foi modificado, é uma vacina de terceira geração, tornando esse vírus não replicante, tá? É o mesmo vírus, a vacina, modificado no laboratório e que já tem sido comprovado como incapaz de causar doença grave. O nome é InvaMune ou InvaNex na Europa e nos Estados Unidos essa vacina chama DINUS. Tem duas doses, né? O Brasil, gente, comprou 50 mil doses dessa vacina, portanto, 25 mil pessoas serão priorizadas para receber, porque como são duas doses, você divide aqui por duas. está aprovado pelo FDA americano para vacinação contra varíola humana e monkeypox e já nos Estados Unidos, Reino Unido, Canadá e Alemanha, ela já tem sido utilizada para conter o surto atual que eles estão apresentando e o que tem descrito na literatura é que a eficácia é de 85% para a proteção dos vacinados, tá? é um vírus vivo modificado que foi liberado para uso imunodeprimidos, mas sem ainda nada em gestantes, né? Os efeitos colaterais, tanto no local da injeção quanto no sistêmico, são os mesmos que a gente observa em qualquer outra vacina, então, não teve evento adverso grave com adíneos e em gestante não há informação, existem estudos em animais que não mostraram eventos adversos ou efeitos patológicos no embrião nem no feto, tá? Não tem informação na excreção do leite materno. Dando uma revisada grande na literatura, eu vou resumir aqui, o Advisory Committee que é o órgão americano para a imunização, agora em 2022, ele falou a CAN está contraindicada em gestante. A adíneos, nós vamos avaliar risco-benefício e se acharmos que o risco dessa gestante desenvolver a infecção é grande, a gente pode pensar em aplicar, mas então ele não firma que a gente possa utilizar a vacina mesmo que seja de terceira geração não replicante em gestantes. Já o Ministério da Saúde da Austrália só se posicionou em relação à CAN contraindicando ela na gestante. Esse estudo é um estudo que é um artigo de opinião publicado agora em 2022 pelo grupo do Calil que diz o seguinte, vacina em gestante se for a ANCARA modificada, nós temos que avaliar risco-benefício, tá? Não há ainda uma indicação formal para realizar essa vacina. Esse é um outro estudo, é um comentário editorial que fala, olha, a ANCARA modificada pode ser usada na gestação, é o único que se posiciona de uma forma positiva, não fica em cima do muro, talvez sim, talvez não. E esse último é uma revisão narrativa que fala, nenhuma das duas deve ser aplicada em gestante, tá? Esse aqui também se posiciona contra vacinar as gestantes, que é o web agora em junho de 2002, publicado no Reino Unido, no British Medical Journal, tá? Global Health, e é uma revisão sistemática. Então, o que nós temos de vacina é isso. E o que eu recomendo às gestantes? As gestantes devem usar máscara, principalmente em locais e com indivíduos que possam estar contaminados, ou seja, qualquer local, observar se a parceria sexual tem qualquer lesão genital, usar preservativo em todos os tipos de relação, oral, vaginal, anal, procurar assistência na vigência de qualquer sintoma suspeito, manter o distanciamento de 1 a 1,80m de pacientes sintomáticos, e eu ainda não consigo trazer uma recomendação nem de tratamento, nem de vacina para as nossas gestantes. Mas eu vou terminar a minha aula dizendo uma mensagem positiva, porque eu vi o pessoal já entrando num pânico em relação a essa infecção. Eu quero lembrá-los que nós já erradicamos essa doença uma vez, nós temos o caminho das pedras, é possível, sim, ter um controle completamente diferente do que foi o COVID. Embora observemos mudanças durante a evolução, ou seja, a doença tem manifestações um pouco diferentes, a situação é muito mais favorável do que na pandemia anterior, nós temos antivirais e nós temos vacinas para esses casos. Embora elas não estejam liberadas, as vacinas para uso na gestação, eu tenho certeza que nós vamos evoluir estudando a sadínios como uma opção para os casos selecionados, e as gestantes que novamente constituem uma população de risco para a gravidade, elas precisam de uma atenção especial, sendo adequadamente orientadas e rapidamente diagnosticadas. eu agradeço a oportunidade de falar para vocês, quero dizer que eu estou aprendendo como todos a respeito dessa infecção e que certamente em breve a gente pode ter uma grande mudança de parte do que eu falei aqui, e o meu papel, o papel do Geraldo e desse grupo é que a gente se atualize e traga para o nosso grupo as novidades que são necessárias para a gente estar sempre atualizados sobre esses temas. Muito obrigada. Obrigado, Silvana.